A vida passa e vai, muitos já foram então É como um tiro certeiro dentro do seu coração Eu não carrego a raiva nem a maldade também Seja qual for a pessoa, eu só desejo o seu bem É cem por cento humildade, chega chegando onde for Lembrança desses moleque, o Elitão Tiago Um jogava capoeira, outro era jogador Pra onde é que eles foram, tá com meu Deus nosso Senhor E aí Luquinha guerreiro, mó saudade de você Aqui quem tá te falando, é o moleque pode crer E aí Luquinha parceiro, pô mó saudade de ti E aqui quem tá te falando, fogo CWMC Lembro também do Sandrinho, Juninho e do Fanta Moleque braço guerreiro, é o MC Chafada Lembro também do Bunho, Teteco e do Gordão Lembrança, batiramento e saudade dos meus irmãos Vai, 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 deixa a saudade, saudade, saudade bater Lembranças daqueles que se foram, daqueles que estão aqui Vai, 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 deixa a saudade, saudade, saudade bater Lembranças daqueles que se foram, daqueles que estão aqui Que a vida passa e vai, muitos já foram, então É como um tiro certeiro dentro do seu coração Eu não carrego a raiva nem a maldade também Seja qual for a pessoa, eu só desejo o seu bem É 100% humildade, chega chegando onde for Lembranças desses moleques, o Eliton, o Thiago Um jogava capoeira, outro era jogador Pra onde é que eles foram, tá com meu Deus, nosso Senhor E aí, Luquinha, guerreiro, mó saudade de você Aqui quem tá te falando, é o moleque, pode crer E aí, Luquinha, parceiro, pô, mó saudade de ti Aqui quem tá te falando, o CWMC Lembro também do Sandrinho, Juninho e do Fanta Moleque, traço, guerreiro, é o MC Chafada Lembro também do Buiu, Teteco e do Gordão Lembranças batinamente, saudade dos meus irmãos Vai, vai, vai Deixa a saudade, saudade, saudade bater Lembranças daqueles que se foram, daqueles que estão aqui Fé em Deus O que é que é que há, tá bom? Agora, vamos lá